E aí pessoal, tudo bem? Mais um review aqui pra vocês, uma compra feita no mercado livre. A gente comprou hoje artigos de pesca, né? Então nós compramos isca. Vou mostrar pra vocês aqui nesse review. Acompanhe. Aqui pessoal, essa compra foi feita. A gente comprou, como aqui na minha cidade a gente não encontra isca viva pra vender, a gente comprou pelo mercado livre o Mussum, ou pra quem conhece chama de piramboia. O Mussum, esse daqui está em conserva, então ele tá em líquido, vocês podem ver. Aqui, o corte dele. O cheiro é bem forte, galera, então dá pra saber que é um produto assim, realmente é o que promete. Vai atrair bastante os peixes. O Mussum, pessoal, é indicado muito pra pesca de pirarara, peixe de couro no geral, jaú. E nós fizemos a compra exatamente pra isso, porque nós vamos no pesca que pague esse final de semana, que tem pirarara, jaú, pintado, caixara, jundiara, então espero que tenha bastante ação com essa isca. E aqui, pessoal, a gente comprou a tuvira, ou a piramboia, no caso, Mussum, desidratado também. Aqui dá até pra abrir esse daqui. Então, pessoal, aqui estão os pedaços de Mussum. Você isca ele, aqui até a cabeça dele. Você isca, deixa esse pedaço aqui inteiro, põe dois, três pedaços de sua preferência. Um tempinho na água que ela ficar, ela já vai hidratar e o peixe vai sentir o cheiro. E isso aqui pra pirarara é uma beleza. Então a gente fez a compra de duas piramboias desidratadas. Desidratadas e uma piramboia em conserva. Aí depois a gente conta pra vocês como foi o resultado, viu, galera? A gente pagou na piramboia desidratada R$ 49,98, R$ 50,00. E R$ 40,00 na conserva, tá bom? Aqui a desidratada foram duas, então cada uma foi R$ 25,00, tá bom, pessoal? Eu comprei duas pra fazer o teste e também porque se eu comprasse duas da desidratada e uma em conserva, o frete ficaria grátis. Então tá aí a dica. Quem quer comprar isca pra pescaria e não acha viva, temos as iscas desidratadas e o Mussum também em conserva. Tá bom, pessoal? Curte o vídeo, compartilha e deixe seu like. Tchau, 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 tchau.